Peraí, enquanto eu como eu posso fazer react, mano, o que tá aí? Bom, que eu como também, que falou a boa, Felipe Neto. É, se for, eu quero ver também, que eu não vi. Pô, John, faz a boa pra nós aqui. Não vou comer nada mais, vou assistir. Vou comer só o Tio Sam. Tô dois, meu cofoca, fico. Felipe Neto. Até mutei. Tudo sobre a Blaze vai sendo revelado aos poucos. Tirar dinheiro dos pobres para dar aos influências. Eu pensei muito se era necessário vir aqui fazer esse vídeo. Eu imaginei, com a minha ignorância, que as pessoas veriam o claro interesse por trás dessa polêmica toda envolvendo a Blaze. E qual é a real intenção de quem tá fazendo isso. Mas como esse não foi o caso pra maioria das pessoas, e eu devo, óbvio, uma satisfação a quem me acompanha, pra quem de fato tá comigo, pra quem... Posso falar um bagulho, na moral, antes de começar o vídeo? O Felipe Neto jenta qualquer um numa discussão. Ele tá na razão, irmão. Esse cara sabe falar. Por isso que eu quero reagir comendo um McDonald's. Tá, mano. Quem de fato conhece o meu trabalho. Ele é um comunicador, entendeu? Eu já tive tenta com ele, já falei o que for. Mas esse filho da puta sabe falar. Ele sabe passar e explicar um bagulho, entendeu? Sempre soube. Eu não vi esse vídeo ainda não, tá? Mas agora também não. E antes mesmo de falar pra vocês irem investigar quem é a pessoa por trás desses ataques, eu quero bater em cada argumento que foi apresentado. Sem a de hominem, sem mostrar a pessoa. Vamos falar de argumentos. Quais foram os argumentos contra mim, contra a Blaze e contra os influenciadores que divulgam? Primeiro, que a Blaze é fraude. Que ela roubaria dinheiro dos pobres. Que é um grande golpe orquestrado por uma empresa oculta. Segundo, quem é o dono da Blaze? A resposta dessa pergunta pode solucionar a crise do mundo. Terceiro, eu ganho dinheiro com as perdas das pessoas no site da Blaze. E quarto, eu divulgo a Blaze como se fosse renda extra pras pessoas. Sim, eu vou responder nesse vídeo quem é o dono da Blaze. Mas antes, eu quero pedir pra você que não conhece o meu trabalho. Que simplesmente acreditou nessas mentiras. E caiu aqui de paraquedas pra ouvir a minha explicação. Que você se inscreva, que você deixe seu like. Que você passe a acompanhar o meu trabalho. É muito, muito difícil. Você conseguir julgar alguém sem você ter uma real dimensão de quem é essa pessoa ou do que ela faz. Caralho. Minha, você só errou botando Minecraft aqui. Já alguém sem você... Minecraft aqui quebrou o giro do vídeo. Quebrou, cuzão. Você com chifra aqui também. E o Brunão atrás, assim, com estação. Ter uma real dimensão de quem é essa pessoa ou do que ela faz. Então, me dá o benefício da dúvida por uma semana. Acompanha meus vídeos por uma semana. E aí, tira as suas conclusões. Será que eu sou um influenciador do mal? Será que eu sou alguém que não deveria ser assistido? Me dá uma semana de teste. E depois de uma semana, me passa seu feedback. Primeira coisa. Blaze seria uma fraude, um golpe gigantesco pra roubar dinheiro de pobre. Eu gostaria muito que alguém me apresentasse provas disso. Eu assisti a uns 30 vídeos diferentes de pessoas acusando a Blaze de coisas. Todos eles repetem as mesmas coisas. É como se houvesse realmente algo orquestrado. Algo por trás, meio que manipulando e indicando o que as pessoas devem dizer. Mas em nenhum dos vídeos foi apresentada uma prova contundente de que há fraude dentro do site. Isso deveria ser muito fácil. Uma fraude é só você investigar. Não há. Pelo menos não nesses canais que fizeram essas denúncias. Pode ser que alguém tenha feito por aí. Eu não achei. Eu quero deixar muito claro que eu não tô aqui com procuração da Blaze pra fazer publicidade e falar que o site é uma maravilha. Eu sou um garoto propaganda como de inúmeras outras coisas. Como já fui ao longo da carreira inteira. Como vários influenciadores e youtubers, apresentadores, são. E se algum dia eu descobrir que a Blaze comete fraude e rouba dinheiro das pessoas eu vou ser o primeiro a cancelar o contrato porque há prerrogativa legal no meu contrato pra cancelamento caso alguma coisa desse sentido seja descoberta. E virei aqui pra avisar pra todo mundo que isso é golpe. Mas hoje dia 9 de junho de 2023 enquanto eu gravo esse vídeo nada relacionado a ser golpe ou fraude foi comprovado contra a Blaze. O meu objetivo aqui é defender a mim mesmo não a empresa. Tudo que eu vou falar aqui serve pra Blaze serve pra esporte da sorte serve pra PixBat serve pra SportingBat serve pra tudo. Isso não é um vídeo publicitário. Quais foram os argumentos pra dizer que a Blaze seria uma fraude? Primeiro grandissíssimo argumento ela não responde as pessoas no reclame aqui. Olha, sinceramente eu não vi essa base de sustentação argumentativa pra provar que alguma coisa é fraude eu juro por Deus que eu quase saí gritando pela internet vamos todo mundo processar e prender os donos da Uber da Caixa Econômica Federal da Claro da Vivo Galera nenhuma empresa tem qualquer obrigação de responder a um site chamado reclame aqui só pode fazer isso de boa fé mas não fazer não significa absolutamente nada eu disc... Acredito eu que a Vivo aqui tem mais reclames no reclame aqui eu acho eu vou concordo eu discordo disso e falo pra eles não concordo mas inúmeras outras empresas fazem exatamente a mesma coisa a Uber tem dezenas de milhares de reclamações no reclame aqui com zero respostas a Vivo dezena de milhares 51 mil reclamações de milhares a Uber é golpe mas tem que ter dezenas de milhares Instagram Facebook até a Samsung não responde ninguém o que eu quero dizer com isso galera é que isso é meio óbvio o reclame aqui embora seja um site ótimo pra gente pegar referências não é uma obrigação das empresas e não é um indicativo de que alguém tá cometendo fraude por não responder as pessoas por lá a Blaze tem o seu próprio sistema de suporte como outras empresas de aposta e cassino e esse sistema de suporte emprega pessoas e atende as pessoas eu sinceramente nunca utilizei o sistema da Blaze não tô aqui pra dizer que é maravilhoso porque eu não conheço o sistema de suporte deles eu nunca usei mas ele existe e as pessoas são respondidas então primeiro argumento riscado reclame aqui não significa nada se a Blaze é fraude por causa do reclame aqui olha a gente vai ter que prender muito dono de empresa por aí segundo argumento pra dizer que seria uma fraude é que a empresa cara o filho Neto usou uma estratégia muito simples ele pegou exemplos de mundo real sem ser só de cassino e colocou no ponto de vista pro cada leigo que furou a bola e viu o vídeo lá do outro youtuber entender né o McDonald's que você come tem lá no reclame aqui e eles não respondem é uma coisa óbvia entendeu está em Curaçal paraíso fiscal no Caribe e que significa que tem empresa de fachada e tem laranja e não sei deixa eu explicar uma coisa pra vocês praticamente todas as empresas que trabalham com cassino e aposta ficam em paraísos fiscais onde fica Pixbet Curaçal onde fica a sede da Esportes da Sorte Curaçal onde fica a sede da Bodog Antigua e Barbuda olha só não é Curaçal hein Antigua e Barbuda é pertinho e a lista é interminável isso também não é indicativo de fraude se fosse praticamente todos os sites de cassino e aposta seriam fraudes golpes isso não é verdade e deixa eu mostrar um número muito importante do reclame aqui que serve pra gente ver como realmente não se trata de uma fraude no grande vídeo de denúncia que foi feito meu Deus é mostrado que tem seis mil e poucas reclamações contra a Blaze no reclame aqui nos últimos seis meses inteiros no mesmo vídeo é mostrado que a Blaze tem 41,3 milhões de acessos por mês por mês a matemática não tá batendo muito né eu sou um cuzão de falar isso né acessos vamos imaginar um cenário onde cinco milhões de pessoas estão jogando deve ser bem mais vamos imaginar cinco milhões que estão gerando 42 milhões de acessos se a Blaze tem em média cinco milhões de pessoas jogando por mês no site e a gente vai ter uma média de mil reclamações por mês né porque foram seis mil reclamações nos últimos seis meses esse número significa 0,02% dos jogadores que jogam todos os meses na Blaze ainda que fosse só um milhão de jogadores na Blaze só tem um milhão de pessoas jogando aquelas mil reclamações por mês representariam 0,1% dos jogadores isso significa que 99,9% das pessoas que jogam na Blaze não se sentiram lesadas e se imaginando só um milhão quando alguma coisa é golpe é fraude escancarada você vai ver uma ma... ele é ligeiro o que que é golpe pá olha o que ele bota na hora do golpe ele fala de remédio tem capsulado é olha lá é fraude escancarada você vai ver uma massa de gente indo reclamar agora pra qualquer empresa cara o Penin o Penin bem dizer ficou um tapa na cara do Felipe Neto aparentemente por esse vídeo e eu tô esperando ele ler meu contrato pra falar em vídeo que ele mentiu simples sempre vai existir um percentual de reclamações sempre vai ter um percentual de pessoas que se sentiram lesadas e sempre até vão ter pessoas que foram de fato lesadas porque nenhum sistema é perfeito mas o que a gente sabe analisando as reclamações do Reclame Aqui e de outras no suporte da Blaze é que a esmagadora a maioria dessas reclamações são pessoas reivindicando coisas erradas pessoas que não leem a política do site antes de depositar o dinheiro pessoas principalmente que estão tentando resgatar o bônus ou seja ela vai lá cria uma conta na base coloca o primeiro depósito ganha um bônus pra poder gastar no site aposta esse bônus ganha e tenta sacar quando ela tenta sacar o sistema bloqueia e avisa você usou o seu bônus pra jogar as vitórias com dinheiro de bônus não são sacáveis porque é um dinheiro que a Blaze te deu pra experimentar o site pra você quando perder poder continuar com o seu dinheiro essa é a maioria esmagadora das reclamações pessoas tentando sacar o bônus sem falar em várias outras coisas erradas nas reivindicações das pessoas por exemplo enquanto eu gravava esse vídeo eu recebi uma mensagem de um rapaz falando que é muito meu fã mas a Blaze realmente me roubou e aí descreveu como ele apostou ganhou e não conseguiu sacar quando eu entrei no perfil desse rapaz eu constatei que ele tinha 17 anos você não pode jogar na Blaze se for menor de idade então quando você vai de fato analisar o que as pessoas estão reivindicando aquelas pouquíssimas reclamações que tem no reclamamento em relação a gente que joga ainda assim a esmagadora maioria é de reivindicação errada não tô dizendo que todas estão erradas mas a grande maioria está e o terceiro e último argumento pra dizer que a Blaze é fraude e golpe é que a Blaze teria um robô dentro dos jogos que garantiria com 100% de certeza que você vai perder seu dinheiro agora eu entendi agora eu saquei meu Deus gente deixa eu explicar uma coisa pra vocês pelo amor de Deus primeiro lugar é mentira aqui a gente começa a nossa teia de mentiras que a Blaze tem um robô instalado nos jogos pra tirar teu dinheiro é mentira e isso é muito fácil de ser constatado nenhum cassino precisa disso galera cassino é feito pra dar lucro cassino é feito pra você perder o seu dinheiro você tá falando sério o que cria adrenalina no cassino é que ele não precisa que todo mundo perca ele só precisa que a maioria perca então você fica atraído pela possibilidade de fazer parte daquela minoria que vai ganhar como funciona um cassino todo jogo de cassino tem o que eles chamam de RTP que é a chance a probabilidade de um jogador ganhar dinheiro se jogar a longo prazo por exemplo a roleta que é o jogo mais famoso de cassino ela tem um RTP de 97,3% isso significa que em média pra cada pessoa que jogar 100 reais ela vai recuperar 97 reais em média e o cassino vai ficar com 3 a matemática é linda e simples quando você aposta em uma cor por exemplo eu vou apostar no vermelho no preto ou no verde que é o número 0 ao apostar no vermelho você tem 48,7% de chance de vencer e 51,3% de chance de perder por quê? porque tem a terceira cor que é o número 0 na roleta isso significa que a curto prazo tudo pode acontecer um único jogador jogando na roleta pode transformar 100 dólares em 10 mil dólares mas quando você avalia 50 mil jogadores jogando num cassino a matemática entra e é perfeita invariavelmente mais pessoas vão perder do que ganhar e aquelas que ganham não representam perda pro cassino quando tem um monte de gente jogando não precisa de robô não precisa de bot de nada disso inclusive muita gente conhece os códigos desses jogos esses jogos inclusive só são exclusivos da Blaze os que são aqueles Blaze Originals porque todos os outros jogos são compartilhados com inúmeros outros sites esses jogos estão acontecendo simultaneamente num cassino da Eslovênia e dentro do site da Blaze então que tem um robô dentro dos jogos dos cassinos online garantindo que você vai perder é uma mentira que não tem qualquer comprovação se surgir qualquer comprovação disso eu mudo meu discurso abandono a Blaze contratualmente podendo fazer isso e venho aqui avisar vocês quem é o dono da Blaze olha essa é a pergunta calma 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 o cabrito cara é isso cara acho que sou eu mano tava fugindo será que há uma teia de conspiração para proteger o dono da Blaze será que sou eu será que é o cocielo será que é o John Vlogs será que é quem foi criado um sensacionalismo barato pra te manipular e te fazer pensar que aquilo lá é um esquema uma fraude um golpe absurdo é mentira de novo é mentira sim o cara que gravou o vídeo é um mentiroso 10 segundos é o tempo que você precisa pra chegar no dono da Blaze ei foi o que eu e o Cynic a gente falou 10 segundos o galera da Hype Bud a gente falou no grupo nosso o Cynic quem é o dono que é o dono do Cynic falou gente em 2 segundos eu achei 10 segundos eu estou pasmo com a quantidade de gente que apenas acreditou naquele vídeo de que não dá pra achar o dono da Blaze e não se deu ao trabalho de ir no Google coloca no Google fundador da Blaze olha aí fundador da Blaze estejam lotados de contaminação por conta dessa polêmica mas até alguns dias atrás você ia chegar numa matéria que tá no Globo Esporte tá no OneFootball tá em tudo que é site onde o dono da Blaze deu uma entrevista gente é isso mesmo que você está ouvindo o cara que fez o vídeo mentiu que é impossível descobrir o dono da Blaze abra um site que mostra a notícia de que o Santos time de futebol fechou a parceria com a Blaze pra estampar a camisa do Santos você vai encontrar ai Santos o computador da Blaze dando uma entrevista ia cair o dedo verificar se aquele cara era um mentiroso gente ia doer muito antes de vocês saírem por aí destilando ódio vocês pensarem assim será que esse cara é um mentiroso por favor façam mais isso façam isso comigo presumam que tudo que eu tô falando aqui é mentira e chequem o que eu tô falando pesquisem procurem por conta própria parem de acreditar em alguém que usa edição profissional com After Effects bonitinho que nem eu tô fazendo nesse vídeo pra mostrar resultado de busca no Google e vocês pensarem que o cara é do FBI vamos ser menos manipulável gente o nome desse cofundador é Nick Van Gorcel tá em tudo que é site quando você pesquisa parceria com o Santos e as pessoas na internet as pouquíssimas que de fato foram checar as informações desse mentiroso descobriram rapidamente um site que tinha o nome dos três fundadores da Blaze tá aqui o print o Nick Van Gorcel o Nicholas Kasberg e o Carlo Stivala por sinal o Nick Van Gorcel que é o meu contato dentro da Blaze é com quem eu faço reunião quando preciso falar diretamente com a Blaze o que raramente acontece eu tenho uma agência que faz a intermediação desse contato essa agência é brasileira e é com quem eu lido e trato todas as questões referentes à Blaze segundo ponto riscado a polêmica era uma mentira e os donos são facilmente encontráveis a terceira coisa dita no vídeo é que eu ganho dinheiro toda vez que alguém perde dinheiro na Blaze que eu seria um afiliado com um cupom e quando alguém se registra com o meu cupom toda vez que essa pessoa perde dinheiro eu ganho um percentual disso é mentira olhem quantas mentiras foram ditas naquele vídeo eu posso falar por mim não posso falar pelos outros mas todos os influenciadores com quem eu conversei nesses últimos dias garantiram que não tem absolutamente nenhum contrato de revshare que é o que a gente chama né significa que você ganha com percentual de lucro do site eu jamais assinaria um contrato onde eu ganho dinheiro baseado na perda de outras pessoas você até pode deixa o som baseado mas Felipe um cassino só ganha dinheiro com perda das pessoas logo você tá ganhando dinheiro indiretamente com isso qualquer coisa onde a pessoa gaste dinheiro e tenha um retorno baseado em entretenimento é basicamente a mesma premissa quando você entra num cassino o seu objetivo tem que ser diversão mesmo que essa diversão venha através de adrenalina ficar revoltado não acredito que eu perdi mas ficar feliz quando ganha é essa excitação é essa sensação que as pessoas buscam quando vão a um cassino eu já fui a cassinos em Vegas e sempre gostei muito de cassino sempre foi uma diversão a parte na minha vida e eu sempre absolutamente sempre entrei num cassino com o dinheiro que eu ia perder eu pegava aquele dinheiro e falava pô hoje eu vou entrar aqui dois mil dólares esse é o dinheiro que eu tô disposto a perder aqui dentro já saí de cassino com dez mil dólares levando dois mas acho que quase todas as outras vezes eu perdi tudo a grande questão foi o quanto eu me diverti jogando enquanto eu tava ali dentro quando os influenciadores divulgam o seu cupom ou o seu link personalizado pra você criar a única coisa a única coisa que isso faz é monitorar o resultado que você tá dando pro site por quê? porque a Blaze precisa saber se você tá dando retorno pra eles é dessa forma que eles vão poder mensurar um pouquinho quanto eles estão conseguindo ganhar com a sua publicidade mas essa informação é secreta nem eu tenho acesso a quanto eu rendi pra Blaze com os links que eu divulguei e deixa eu contar um segredo pra vocês toda campanha tem isso seja pra um site de apostas seja pra uma marca de shampoo seja pra uma marca de cachorro quente ou pra um banco ou pra qualquer coisa normalmente vai ter um link personalizado pra que o cliente ou seja a empresa possa saber qual foi o retorno que você deu só por isso tem cupom eles são tão sórdidos que eles inventaram algum tipo de invasão hacker e postaram prints sem absolutamente nenhum sentido querendo dizer que aquilo provava que eu ganhava comissão com as perdas das pessoas no site aliás perdais quem fala percas não deveria ter autorização pra fingir que vai ensinar os outros a ficar rico não confie eu falei percas cozão não 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 vou até fechar o vídeo fudeu tchau eita porra vou dormir depois alguém que fala percas nesses supostos prints de um hacker não tem nada além de um monte de informação vazia que supostamente teria um cupom meu dentro do site como eu já falei realmente tem pra eles monitorarem como é que tá o retorno o mais bizarro é quando você vai nesse print e aparece lá balanço e em balanço apareceu um número completamente aleatório 4765.7523 e por conta desse número eles passaram a dizer publicamente que está comprovado que eu ganhei 47 milhões de reais em comissão de dinheiro perdido das pessoas isso é de uma canalice vai falar do meu certeza que o meu tava um milhão e pouco aquilo ali é o valor que tá dentro da conta da Blaze no atual momento entendeu eu tava com um milhão e seiscentos ponto no meio do número invente que ele significa que isso é a minha comissão espalhe pra muita gente e veja o circo pegar fogo o mais engraçado é que esse mesmo entre aspas hacker divulga o que seria também o cupom do John Vlogs e no balanço do John Vlogs aparece esse número arbitrário aleatório 1639536.9239 se eles usarem o mesmo critério significa que o John Vlogs tem 16 bilhões de reais pra receber em comissão de pessoas que apostaram pausa aí cuzão e eles divulgam sem ô John próximo IRL é em Maldivas né cuzão naquele quarto de hotel naquele quarto de hotel é o que eu assustei eu vou alugar um bong vou fechar o hotel só pra nossa tropa o bilionário da porra dá pra dar uma voltinha sabendo que a maioria vai acreditar mesmo e daí mas enfim vamos voltar a falar sério aqui é fundamental que vocês entendam o quanto essas pessoas não estão tentando derrubar a Blaze elas querem derrubar os influenciadores principalmente aqueles que não agradam ao que essas pessoas defendem e não eu não ganho um único centavo quando alguém perde dinheiro na Blaze e quem diz isso é um mentiroso e eu desafio a provar que eu ganho por último Felipe você divulga Blaze como renda extra para as pessoas é mentira vamos lá a quantidade de mentiras por segundo naquele vídeo em todo o discurso desse cara é assustador completamente assustador mas Felipe eu vi o print em que você falou que na Blaze você pode ganhar uma renda extra sim quantos você viu um print né um único print de um post no feed do instagram não foi isso beleza você me permite explicar ou não ou não importa a minha explicação que vai justificar toda a sua base de argumentação é um post que ficou pouquíssimo tempo no ar eu fiz centenas de inserções publicitárias para Blaze já tenho um ano e meio de contrato se eu não me engano e ainda tenho um ano de contrato a cumprir com a Blaze foram cent... é mano Michael Custin chorou 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 e vai ficar sem o contrato né já lucrou mesmo né já lucrou mesmo né galera comprou abraçou e deixou a mão um post apareceu aquela frase por um erro meu e por esse erro eu peço mil desculpas um erro naquele dia eu estava abarrotado de trabalho e simplesmente não fiz o que deveria ter feito que era checar o texto antes de aprovar quando me enviaram o texto da legenda para eu aprovar eu não li e só falei posta logo naquele texto saiu aquele renda extra quando eu percebi que aquilo tinha passado eu tirei do ar imediatamente aquela frase ficou pouquíssimo tempo no ar pouquíssimo mas o suficiente para eles printarem e dizerem durante meses que é o que tem sido repetido a exaustão durante meses que eu sempre divulgo a Blaze como sendo renda extra para as pessoas eu deixei claro para Blaze que eu não falaria isso nas minhas campanhas e eles aceitaram então o último tópico o que que houve com uma mão é a LN um único erro jamais pode ser usado como argumento para dizer que eu sempre falo que a Blaze é renda extra ou que esse seria o meu discurso e como eu vou mostrar agora o meu discurso é o contrário desse aqui tá um compilado de vezes em que eu anunciei a Blaze na minha Twitch presta bastante atenção nas palavras Blaze é nossa patrocinadora oficial para maiores de 18 anos só para quem tem dinheiro sobrando para usar com entretenimento se é o seu caso vai lá conhecer a Blaze eu fiz a live hoje mais cedo e para vocês verem a Blaze você ganha e você perde é normal hoje mais cedo eu perdi horrores então como você sabe já mas eu vou repetir tem que ter mais de 18 anos e tem que ter grana sobrando aquele dinheiro que você tem para usar com entretenimento mano você não vai usar o dinheiro que você tem contado Blaze para maiores de 18 anos só aposta o dinheiro que você tem sobrando se você não tem dinheiro sobrando não entre na Blaze eles não querem porque se você perder o dinheiro que você não tem você não vai voltar para jogar então a Blaze não quer ela quer a pessoa que vai entrar para se divertir então ela vai jogar vai ganhar vai perder entendeu a Blaze vai ganhar dinheiro com quem volta não com quem entra perde o dinheiro que tem e nunca mais volta para o site então é só se tiver dinheiro sobrando jogue apenas o dinheiro que você tem sobrando para usar com entretenimento hein não vai gastar o dinheiro que você tem para pagar suas contas pelo amor de Deus só se tiver dinheiro sobrando para usar com entretenimento tá é o dinheiro que você pode perder se você perder você não vai ficar mal caraca perdemos feio nessa aí hein apostamos mil ganhamos 80 reais puta merda nossa por isso que na Blaze você só pode jogar se tiver dinheiro sobrando para usar com entretenimento que você vai ganhar aí você vai perder falo isso sempre e vou continuar falando não vai usar o dinheiro que você tem para pagar suas contas a Blaze é um site de diversão para você se entreter pô mano eu sempre falei isso porque eu gosto eu só comecei a anunciar cassino quando eu comecei a me divertir com cassino antes quando eu não jogava tal eu nem no dia que eu comecei a gostar e entendi que eu perdi dinheiro com aquilo tudo mais não sei o que aceitei jogar em live antes disso mano esquece quando eu não entendia nada de cassino nem sabe ganhar uma grana mas você pode perder essa grana então você vai entrar para se divertir quem sabe ganhar um dinheiro não vai entrar para complementar o teu salário não é isso meu Blaze para maiores de 18 anos isso é a primeira vez que acontece não vai entrar achando que isso aqui é o normal isso aqui é raríssimo patrocinador oficial para maiores de 18 anos só para quem tem uma grana sobrando se você tem grana sobrando né você não vai usar a Blaze para fazer dinheiro você vai usar a Blaze para se divertir e você só pode usar dinheiro na Blaze se você tiver dinheiro sobrando para usar com entretenimento tá galera se você não tem dinheiro sobrando para usar com entretenimento não vai lá porque não é um lugar para você fazer renda 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 sim o cara que gravou aquele vídeo é um mentiroso que usa de manipulação e edição impressionante para te convencer e é sempre assim que eles operam com mentiras ou distorcendo o que você falou para se adaptar à narrativa deles eles fazem isso comigo o tempo inteiro com o bendito do suposto tweet em que eu falei devemos questionar o acúmulo exagerado de capital que você não sabe é que esse tweet não existe exatamente isso é uma frase de um tweet meu tirado do meio de uma explicação onde eu estava falando sobre seis pessoas no Brasil acumularem a mesma coisa que os cem milhões de brasileiros mais pobres e nesse post eu estava defendendo pessoas ricas dizendo que não adianta a gente demonizar pessoas ricas milionárias multimilionárias porque não são elas o problema real da desigualdade social nós precisamos falar dos multibilionários mas eles não dizem isso para você porque aí não se encaixaria na narrativa que eles querem criar de que eu seria um comunista e é muito fácil tirar uma frase de contexto colocar do lado de uma foto minha num jatinho e dizer que eu sou hipócrita não caiam em mentiras o cara que fez aquele vídeo é um enorme mentiroso e eu nem entrei no mérito de quem é esse indivíduo porque se vocês descobrirem vocês vão ficar completamente horrorizados para concluir aqui o vídeo o que você pode dizer é uma ajuda ele vendia como ganhar a Mega Sistema Virada te mandei cadê porque que ele nunca ganhou nunca vi o nome dele Daniel ganha Mega Sistema Virada é os segredos da Loto Fácil caralho se tem 5 milhões de pessoas jogando todos os meses no site muitas dessas pessoas vão achar que foram lesadas dentro dessas pessoas a maioria vai estar errada mas uma minoria de fato vai ter sido lesada por algum problema algum erro alguma falha no sistema essa pessoa que é a minoria da minoria é a que precisa ser preservada é óbvio e essa pessoa precisa ter os mecanismos legais para poder reivindicar os seus direitos concordo plenamente então por que que essa empresa não tem sede no Brasil ela não tendo sede no Brasil é praticamente impossível processá-la a Blaze quer ter sede no Brasil outras empresas de apostas querem ter sede no Brasil só que o Brasil não permite hoje o que a gente clama não só eu mas os sites de aposta os representantes de sites de aposta todo mundo clama é que o governo finalmente regulamente os sites de aposta e cacete e eu falo isso porque é caro a licença os caras só os grandes e os gigantes vai manter os pequenos vai embora vai fugir uma porrada de sites que isso seja regulamentado porque só assim somente dessa forma essas empresas vão poder ter escritório no Brasil eu já falei pra vocês né porque se a sede for no Brasil é proibido se a sede for em paraíso fiscal é permitido o problema é legislativo a pressão tem que ser pra que se regulamente isso e há um projeto começado pelo Fernando Haddad pra regulamentar as casas de aposta e cassino no Brasil por exemplo essas empresas vão ter que pagar 30 milhões de reais cada uma eita porra começar o processo de ter uma licença pra operar no país esse dinheiro vai ser redistribuído porque entra pro estado é isso que tem que ser feito dessa forma você obriga você não só vai ter empresas com escritório no Brasil mas você obriga elas a terem só pode operar se tiver sede no Brasil empregando pessoas brasileiras com todos os requisitos legais necessários com auditoria dos resultados com sistema de suporte claro e eficiente caso o contrário perde a licença com o código dos jogos podendo ser analisado por especialistas é o cenário que se precisa a gente tem que parar com essa moralidade fajuta de dizer que o caminho correto é o de proibir tudo o tempo inteiro que no final das contas a gente sabe que não resolve as pessoas que quiserem jogar cassino online vão continuar jogando elas sabem exatamente como acessar e vão continuar sabendo então por que não simplesmente regulamentar e transformar isso numa prática que gere dinheiro pro estado no Brasil como acontece em inúmeros países então gente eu espero que tenha ficado muito claro que esses sites não era pra você fazer um vídeo tipo esse que você fez comigo que você não tava ligando não o meu foi falar sobre o meu contrato foi o que tava me acusando tá ligado foi isso falei de mim e falei que eu mostro pra ele se ele quiser ver mas ele vai ter que abrir a boca lá de resto mano papo 10 eu falo direto na live direto em um monte de coisas tá ligado falo várias vezes várias vezes essas coisas tá cansado de falar a mesma coisa toda hora é exatamente cansado não foi comprovada fraude ou golpe que toda ladainha de quem é o dono da Blaze foi sensacionalismo barato e mentiroso pra te enganar que eu não ganho absolutamente nada com percentual e perda de dinheiro das pessoas no site que essa ideia de que eu divulgo que a renda extra é uma gigantesca mentira baseada em um único erro em um único post que ficou pouquíssimo tempo no ar e que o sujeito que gravou o grande vídeo de denúncia é um gigantesco mentiroso mas aí eu comecei a pensar bastante por que que esse cara é um gigantesco mentiroso por que que ele fez isso por que denunciar um único site o site da Blaze não tem nada de diferente pros portes da sorte nada exceto por uma coisa a Blaze divulga com vários influenciadores né e virou a maior de todas esportes da sorte bota mais dinheiro na tv em site então talvez o objetivo não seja atacar a Blaze eu acho que isso tá bem claro inclusive né eu acho que inclusive o próprio cara falou isso com todas as letras há um outro objetivo talvez seja atacar os influenciadores mas não todos não 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 porque muitos influenciadores que divulgam Blaze foram escondidos nessas denúncias estranho curioso né porque tem gente que fez muito mais do que eu tem influenciador gigantesco que fala renda extra em todos os merchans talvez o objetivo seja outro talvez tenha um alvo específico talvez tenha outras motivações tudo que eu falei até agora foi sem expor um detalhe da vida desse cara porque eu não queria anular a pessoa que tá dizendo eu queria mostrar pra vocês que o que ele disse é mentira atacar os argumentos não a pessoa mas é impossível nesse caso específico agora que já foi tudo explicado não falar dessa pessoa porque ele não fez o vídeo pro Esportes da Sorte pro Pixbet pra Bodog pra todos os outros Esportes da Sorte inclusive que patrocina vários canais no YouTube também e quando você abre o site é Cassino que às vezes te dá sorte inclusive que patrocina vários canais no YouTube também e quando você abre o site é Cassino que às vezes eles falam assim não, mas esses sites são apostas é o que eu falo é sempre ai, vem aqui joga poker vem aqui joga é sempre o Cassino quantas vezes eu já falei na live pra vocês a intenção é sempre a mesma a intenção é o Cassino porque lá dá mais dinheiro simples você vai no Poker Stars o cara quer que você joga no Cassino tem opção lá você vai na puta que o pariu tem opção Cassino ah, aposte não sei o que tem Cassino que lá ganha abre pelo celular principalmente eu falo isso direto eu falo isso direto eu falo o que vai aparecer na home é aposta esportiva ou Cassino abre esportes da sorte é aposta esportiva ou Cassino pode ser que eles mudem pode ser que você entre ou quebre a cara nada impede que eles mudem rapidamente até depois desse vídeo quem sabe mas nesse momento em que eu gravo essas são as telas iniciais dos sites que foram citados aqui não venha me dizer que são sites voltados para apostas esportivas e não venha me dizer também que aposta esportiva e Cassino são coisas espetacularmente distantes ambos são feitos para você perder seu dinheiro aposta só existe porque muita gente perde dinheiro aposta também vicia todas as questões referentes a Cassino também se encontram em sites de apostas então o que a gente tem é uma narrativa narrativa criada para atacar alvos específicos não proteger a população de Cassino online vocês acham mesmo que essa é a preocupação? eu não vou entrar em detalhes sobre a vida desse sujeito eu peço que vocês pesquisem eu vou deixar aqui na descrição links para vocês clicarem e descobrirem e investigações feitas e foram publicadas no Twitter mostrando um pouquinho do show de horrores eu só peço que vocês fiquem com a dúvida na cabeça será que é verdade o que ele falou? e pesquise por si só se você quer provar que um site é fraude prova e eu já garanto a vocês quais serão os próximos passos dessa galera que está fazendo vídeo atrás de vídeo sobre a Blaze em primeiro lugar eles não vão parar isso virou um hype eles querem acesso então eles vão fazer um vídeo atrás do outro quantos forem necessários para ganhar milhões de visualizações e o próximo caminho que eles vão seguir já podem anotar aí e depois lembrem que eu avisei aqui eles vão começar a pegar aqueles casos esporádicos que eu falei aqui que são a minoria da minoria das pessoas que de fato são prejudicadas por algum erro do site algum erro da plataforma e usar esses exemplos para dizer que comprovaram a fraude da Blaze eles vão fingir que esses casos raros acontecem o tempo todo com todo mundo e vão ignorar o fato de que toda empresa tem pessoas entrando na justiça para reivindicar seus direitos então eu já deixo aqui antecipado para esses vídeos que eles vão lançar podem contar que eles vão lançar dizendo que conseguiram comprovar que é fraude peçam a regulamentação para que essas pessoas possam entrar na justiça e ganhar seus processos é a única solução para esses casos raros de erros na plataforma eu continuo esperando a regulamentação dos sites de aposta e cassino no Brasil para que tudo isso seja feito da maneira certa e que para a própria publicidade seja feita com responsabilidade para que erros como aquele que eu cometi dizer que é renda extra tenham punição tenham multa que eu não teria me incomodado de pagar porque errei mesmo uma vez mas que todas as minhas outras inserções publicitárias foram com responsabilidade avisando a todo mundo que a pessoa ia perder dinheiro que ela podia ganhar e que ela podia perder que ela provavelmente inclusive ia perder então são duas regulamentações que a gente precisa a primeira regulamentar os sites de aposta e cassino e a segunda regulamentar a publicidade desses sites criando regras claras exatamente como nós fizemos com as regras para publicidade de bebida alcoólica gente bebida alcoólica mata e é extremamente perigoso para a sociedade está associada com diversos cometimentos de crimes além de diversos problemas de saúde a gente proibiu as publicidades ou a gente regulamentou isso é natural antigamente se divulgava bebida alcoólica de maneiras completamente pesadas com personagens infantis com mulheres gostosas de biquíni com pessoas consumindo a bebida nas publicidades tudo isso foi proibido nós precisamos exatamente desse tipo de regulamentação para publicidade de apostas e cassino dessa forma nós teremos regras e dessa forma a gente vai fazer todo mundo do jeito certo enquanto não for provada uma fraude sistêmica que de fato é criado lá dentro para prejudicar e roubar dinheiro das pessoas eu vou continuar seguindo o meu contrato com a Blaze eu tenho um ano de contrato a cumprir eu tenho um ano de inserções publicitárias a fazer eu não posso romper um contrato simplesmente motivado por mentiras na internet se algo for comprovado sairei virei aqui e avisarei olha realmente foi comprovado isso aqui ponto final enquanto não for comprovado são narrativas criadas com um objetivo específico de atacar alvos com muito interesse próprio muito interesse próprio descubram quem é esse cara e descubram se vocês deveriam estar ouvindo conselhos de um sujeito que te ensina a vender vitaminas encapsuladas e que custam às vezes R$19,90 e eles vendem por R$199,90 prometendo que vão revolucionar a sua vida mudar a sua saúde e até curar doenças e sabe qual é o público que eles colocam como alvo na hora de fazer a publicidade no Facebook idosos é isso mesmo que você ouviu como vender vitamina superfaturada pra idoso que não vai saber pesquisar direito e esse mesmo cidadão vendia curso é inacreditável mas é real dizendo que iria te ensinar o segredo o grande segredo que foi vazado por um dono de lotérica pra você ficar rico fazendo o que? apostas apostas usando a lotofácil pra ficar rico ele vendia curso prometendo que você ficaria rico apostando você não tá ouvindo errado é o mesmo cidadão que fez o vídeo sobre a Blazer nesse vídeo de 2020 com mais de 2 milhões de visualizações é dito para gerar uma renda extra de 4 dígitos comprando 25 caralho eu não pratico o meu eu não falo nada prometendo curar a doença melhorar a saúde resolver problema vender curso dizendo que a pessoa vai ficar rica comprando loteria tudo que esse cara faz é muito pior do que o que ele acusa os outros de fazer e depois esse mesmo cidadão vir pra internet pagar de defensor da moralidade dos bons costumes contra tirar dinheiro dos outros você não tem vergonha não cara que caralho parem de acreditar nos outros só descobre por conta própria quando vocês terceirizam a tomada de decisão de vocês o caminho é sempre dar com a cara na parede eu provavelmente não farei outro vídeo sobre esse assunto isso não vai se tornar uma pauta minha eu senti que era necessário gravar esse e aqui eu estou eu deixo um beijo enorme pra todas as pessoas que acreditam na minha índole são 13 anos de história que eu não cheguei ontem não queridos são 13 anos de história são 13 anos sem ter cometido qualquer ato ilegal sem ter qualquer envolvimento com prática ilícita minha reputação que foi construída aqui na internet foi construída com o suor do cacete com uma dedicação rapaz já virou político o cuzão não é não? vídeo foda vídeo foda vídeo foda mas agora ele virou político né? é gastação calma 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 não ele fala bem pra caralho que pouquíssimas pessoas tiveram no cenário digital de conteúdo e entretenimento você pode... mas vou falar vou se falar assim sincero ele fez o vídeo do caralho vídeo do caralho explicou o cara explicou pra todo mundo e calou a boca de todo mundo você pode não gostar do que eu faço você pode achar meus vídeos uma bosta não tem problema nenhum mas você não vai desmerecer tudo que eu construí até aqui irmão porque até você sabe que não dá pra desmerecer isso então um beijo grande pra quem não se deixa levar por mentira e papo mole com edição bonita um beijo grande pra quem sabe pesquisar por conta própria um beijo grande pra quem gosta de se informar e pra quem não cai em conto da carochinha criado por vendedor de curso sobre como ficar milionário que só tem o interesse de atrair muita gente pra ele pra depois vender um monte de curso que promete muito e entrega absolutamente nada um beijo grande pra todos até o próximo vídeo tchau ai ai a gente já discordou muito já tretamos na net e eu sempre respeitei o trabalho do cara só que certas coisas eu respondia porque não aceitava não gostava certas coisas eu discordo do que ele fala mas esse vídeo foi um vídeo muito bem feito você tá de parabéns tchau 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 Tchau, tchau.